Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Cerca de 5 milhões de estudantes do ensino superior formaram-se na União Europeia em 2014. 58% de mulheres e 42% homens. As áreas educativas dominadas pelos homens são a Engenharia, a Indústria Transformadora, Construção, Ciências, Matemática e Informática. Em Portugal, a porcentagem de mulheres que concluíram em 2014 o ensino superior foi de 59,3% contra 40,7% de homens. Os domínios educativos com maior porcentagem de alunos formados foram as Ciências Sociais, a Gestão de Empresas e o Direito. No domínio da educação, saúde e bem-estar, Ciências Sociais, Gestão de Empresas, Direito, Humanidades e Artes, Ciências, Matemática e Informática, as mulheres que concluíram o ensino superior encontram-se em clara maioria. Os homens encontram-se em maioria apenas na Engenharia, Indústria Transformadora e Construção. A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Legenda Adriana Zanotto